Música Olá, melhorar a qualidade de vida dos portadores do HIV e reduzir a transmissão do vírus são os objetivos da nova campanha nacional do Ministério da Saúde contra a AIDS. A iniciativa reforça a decisão do governo de autorizar a comercialização do autoexame em farmácias. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado é Marcelo Freitas, coordenador de assistência e tratamento do departamento de DST, AIDS e hepatites virais. Olá, seja bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Lili. Obrigado pela oportunidade. Bom, Marcelo, você poderia fazer um panorama da AIDS no país? A AIDS no Brasil, ela foi apresentando grandes transformações ao longo do tempo, né? Você vê no início da epidemia, que foi na década de 80, né? A gente teve um grande número de casos com um grande número de mortes, né? De mortalidade. A AIDS era muito relacionada à mortalidade. Aí nós tivemos uma resposta, né? Tanto no Brasil quanto no mundo teve uma resposta muito grande frente à epidemia de AIDS e nós conseguimos, então, grandes sucessos aí ao longo dos anos, né? Hoje em dia, para que você tenha uma noção, Lilian, nós temos hoje cerca de 740 mil pessoas vivendo com HIV AIDS no Brasil, né? Nós temos cerca de 40 mil, um pouco menos de 40 mil novos casos de AIDS todos os anos, né? Então, apesar dos avanços, a AIDS, ela continua sendo um desafio aqui para o Brasil e também para o resto do mundo. E estamos falando, em média, de quantas pessoas portadoras do HIV? Aqui no Brasil, 740 mil pessoas, mais ou menos. E houve uma redução na comparação com os anos anteriores? É, o que a gente vê uma redução é na... Porque nós temos a notificação de AIDS, né? De casos de AIDS. Então, são aqueles casos em que as pessoas já têm um pouco de comprometimento do sistema de defesa do organismo, né? Então, quando a gente analisa os dados de AIDS, nós vemos agora uma queda. Nós temos observado que tem havido uma queda desse número, né? Começa a cair um pouco os números de AIDS no país. Provavelmente fruto de uma série de medidas que nós temos tomado nos últimos anos. Entre ela, a indicação de tratamento para todo mundo, para todas as pessoas que vivem com HIV. Houve uma queda de 5,5% nos últimos 12 anos, não foi isso? Isso. O que se deve a essa queda? Olha, nós temos, por um lado, um aumento muito expressivo do número de pessoas em tratamento. Em relação a 2009, nós tivemos mais de 50% de aumento, né? Quando a gente olha para 2014, né? No final de 2014, quantas pessoas estavam em tratamento? Que é um número que é mais de 400 mil pessoas em tratamento hoje em dia, né? Nós tivemos também, ao longo do tempo, um tratamento que foi se reduzindo em relação à questão do número de comprimidos. Então, é um tratamento que é mais fácil de ser tomado hoje. No início, o coquetel, ele era composto por muitos comprimidos por dia, né? E que tinham muitos eventos colaterais. Hoje em dia, já é um tratamento muito mais simples. O tratamento de primeira linha é um tratamento de um comprimido por dia. Veja a simplificação ao longo dos anos como realmente melhorou, né? E com muitos, muito menos efeitos adversos, né? Então, muito mais fácil de ser tomado. E qual que é o perfil dos portadores? Olha, nós temos, né? A maioria se concentrando na faixa de 20 a 40 anos de idade, ainda a gente tem a maioria dos casos de AIDS concentrados nessa faixa, né? Só que o que a gente observa é que, nas faixas etárias superiores, maiores, a gente chega a ver até agora uma tendência de redução de casos de AIDS. Agora, o que tem nos preocupado bastante é o aumento do número da taxa de AIDS em jovens. Principalmente a partir de 15 anos de idade. Então, essa idade entre 15 e 30, a gente tem observado um aumento. E quanto mais jovem, né? Quanto mais perto de 15 anos, maior é esse crescimento que a gente tem observado. E o que explica essa incidência maior nos jovens? É, eu acho que tem vários fatores que poderiam, de alguma maneira, tentar explicar esse aumento, né? Acho que, por um lado, a AIDS mudou muito ao longo do tempo. E ela parou de dar aquele medo nas pessoas que antigamente ela dava, né? A AIDS estava relacionada à morte, né? Ela estava relacionada à morte de pessoas importantes, né? No meio artístico, no meio cultural do Brasil e do mundo, né? A gente viu personalidades morrendo. Então, aquilo tudo colocava uma situação que gerava medo mesmo nas pessoas, né? Ao longo do tempo, com tudo isso que a gente foi conversando, de melhora de tratamento, mais pessoas tratando, a AIDS, ela foi se transformando mais no caráter... Foi desmistificando, né? Foi desmistificando, ela foi se transformando mais no caráter de doença crônica, né? E hoje, a juventude não viu isso que a geração anterior viu, né? De personalidade, pessoas importantes morrendo por causa de AIDS. E, de certa forma, então, perdeu-se um pouco daquela. Tomou mais aquela coisa de característica de doença crônica. Não, é uma doença que você pode fazer um tratamento contínuo e tudo bem. Então, por aí a gente observa um certo relaxamento, né? Nas medidas de prevenção, né? Do uso preservativo, né? Então, é importante que a gente fique antenado nessas mudanças, inclusive de geração para geração, para que a gente não veja a AIDS diminuir nas pessoas com mais idade, mas recrudecer nos mais jovens, né? Esse é o cuidado dela. E, geralmente, a maior parte dos casos está concentrada em quais estados? Olha, quando a gente olha para a epidemia de AIDS, a gente vê que alguns estados, eles já vêm observando uma redução mesmo. Como os estados do sudeste, aqueles primeiros estados que registraram os casos na década de 80, São Paulo, Minas, Rio, a gente vê, já começa a haver uma redução. Tem vários estados em que ela está estável, né? Em outros estados, principalmente região norte, nordeste, a gente vê aumento do número de casos, né? Quando a gente olha para as taxas de AIDS, tanto para a taxa mesmo de AIDS, quanto mortalidade, a gente observa que estados como Rio Grande do Sul chamam muita atenção por ser bem maior que a média nacional, o Amazonas também, né? Nós temos outros, Rio de Janeiro, Santa Catarina, eles vão chamando também a atenção por terem uma taxa diferenciada em relação à média nacional. E qual que é a finalidade dessa nova campanha lançada pelo governo, né? Como que ela está sendo desenvolvida? É, o foco, como você colocou no início da entrevista, foi tratamento. Esse ano, o foco foi o tratamento. E por que falar para as pessoas se tratarem, né? Se diagnosticarem precocemente e se tratarem, né? Por que essa mensagem é muito importante? Porque agora que está consolidado mundialmente, que o tratamento, ele deve ser indicado para todas as pessoas com HIV, independente de qualquer outra situação, independente do estado imunológico, independente de qualquer outra situação clínica, está muito claro que o desafio no mundo hoje é colocar aquelas pessoas que têm o HIV em tratamento. Então, esse intervalo aí que nós temos, né? De pessoas que estão sem se tratar, que têm o HIV e estão sem se tratar, parte delas não sabem que estão infectadas. Então, daí a importância do diagnóstico, né? Das pessoas fazerem o diagnóstico sem procurarem fazer o exame, o teste do HIV. Porque uma vez diagnosticado, as pessoas podem iniciar o tratamento mais precocemente. A resposta do tratamento é completamente diferente. Você garante uma qualidade de vida muito maior, né? Então, daí a necessidade agora, a importância de focar no tratamento para todo mundo para o HIV. Como você está frisando bem aqui, tratamento, né? Então, quais são os tipos de tratamento que são oferecidos pelo SUS, né? E se eles são gratuitos, como é a forma de acesso? O Brasil, ele se caracteriza por o que a gente chama de acesso universal ao tratamento para o HIV. Foi um dos primeiros países do mundo que ofereceram tratamento universal e garante esse tratamento até hoje, né? Nós temos hoje linhas de tratamento, nós chamamos linhas, né? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então, nós temos desde o tratamento mais simples, que são aqueles primeiros tratamentos, até o tratamento mais complexo, que é feito depois de anos de terapia antirretroviral, depois de já se ter falhado os outros esquemas antirretrovirais. E hoje nós temos, então, o tratamento sendo oferecido no Sistema Único de Saúde a praticamente 100% das pessoas que fazem tratamento para infecção pelo HIV no Brasil. E as medidas de prevenção que são indicadas? É, nós batemos muito na tecla e a importância do uso do preservativo, né? Nós sabemos que a população, ela tem informação sobre o uso do preservativo, nós temos pesquisas que mostram que a população, ela mantém a informação, de que o preservativo realmente é importante para se evitar a infecção pelo HIV. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para o uso do preservativo, mesmo nas relações, ela está em menos de 50%, né? No Brasil. Então, a gente vê que as pessoas sabem, mas muitas vezes deixam de usar. Então, daí a importância de se utilizar o preservativo. A outra coisa é que as pessoas também, elas precisam entender que, cada vez mais nós vamos ter novas estratégias de prevenção, que são complementares ao uso do preservativo, como, por exemplo, a proflaxia pós-exposição, a PEP, nós chamamos de PEP. O que é isso? A proflaxia pós-exposição é a tomada de medicamentos, que são os mesmos utilizados para o tratamento da infecção pelo HIV, por 28 dias. Geralmente, depois de um acidente, né? Pode ser um acidente tanto profissional, com alguma agulha, por exemplo, uma coisa assim, ou mesmo um acidente com preservativo, né? Uma relação que acabou não se usando preservativo. Dependendo da indicação do uso da proflaxia, se ela estiver indicada, a pessoa usa o medicamento por 28 dias para se prevenir contra a infecção pelo HIV. Que é uma estratégia que também é oferecida em todos os locais pelo Sistema Único de Saúde. E a partir de agora, o governo liberou o autoexame para o diagnóstico da doença em farmácias e postos de medicamentos, não é mesmo? Isso, é. Na verdade, a Anvisa, ela publicou a liberação do autoteste para o HIV em farmácia, para a venda, a comercialização dos autotestes em farmácia, né? A ideia, o conceito... Qual que é o motivo dessa iniciativa? Pois é, o motivo principal é de que nós precisamos diagnosticar aquelas pessoas que ainda não estão diagnosticadas no Brasil, né? Nós temos, dessas 750 mil pessoas vivendo, nós temos cerca de 20% delas ainda não tem, ainda não sabem ser o diagnóstico no Brasil, né? Então, nós precisamos fazer o diagnóstico dessas pessoas e é muito importante que elas entrem em tratamento, tanto para a saúde delas, né? Quanto para a redução da transmissão, né? Então, a Anvisa liberou a comercialização do autoteste. O conceito é o mesmo daquele de teste de gravidez, por exemplo, na farmácia. A pessoa vai, compra o teste. Lá, ela vai ter... é uma espécie de um kit que ela recebe informações básicas. Existe o teste realizado por fluido oral, que é como se fosse a saliva, né? Que é utilizado pelo fluido oral. E existe um número, um 0800, que a pessoa pode ligar para ter várias informações a respeito da infecção pelo HIV, a respeito do tratamento, a respeito do próprio kit diagnóstico, enfim. Então, quer dizer que já está disponível esses kits? Ele vai estar disponível mesmo à venda nas prateleiras agora em 2016. Precisava agora disso que aconteceu, da Anvisa liberar a comercialização. A partir de agora, nós vamos ter um processo em que nós vamos começar a ver esses testes disponíveis em farmácia daqui a alguns meses. Bom, e para a gente encerrar, quais são os próximos desafios? Nós temos um desafio muito grande agora para 2020. O mundo estabeleceu, todos os países, eles em geral se comprometeram com a meta que nós chamamos de 90-90-90. Essa meta é, qual é essa meta? Essa meta é ter até 2020, 90% das pessoas com HIV diagnosticadas, dessas, 90% em tratamento, e dessas, 90% com carga viral indetectável, né? O vírus no sangue indetectável, né? Então, nós temos aí um desafio que é alcançar essas metas até 2020. E para isso, nós vamos ter que melhorar bastante o diagnóstico precoce e o tratamento imediato no Brasil. Muito obrigada, Marcelo, pela participação e até uma próxima oportunidade. Sucesso na campanha. Muito obrigado, obrigado. Se você ficou interessado e quer saber outras informações, então entre na página do Portal AIDS. Para rever essa entrevista, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.